Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Governo Agora. A produção das indústrias brasileiras voltou a crescer no mês de julho em relação a junho. E quem traz os detalhes desses números divulgados hoje pelo IBGE é a repórter Gabriela Noronha. Oi, Gabi. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Uma boa tarde a todos. Olha, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, indicam um aumento na produção industrial de 8%. Indicam um crescimento de 8% em relação a junho deste mês. Já são três meses seguidos de alta em meio à pandemia do novo coronavírus. Esse avanço, em julho, alcançou todas as grandes categorias econômicas. Além disso, houve altas em 25 dos 26 ramos pesquisados. A indústria de veículos foi uma das principais responsáveis pelo crescimento do setor, com uma alta de quase 44% em julho. Esse desempenho positivo ainda não foi suficiente para eliminar todas as perdas da indústria acumuladas em março e abril, que levou o patamar da produção ao seu ponto mais baixo da série histórica. Mas o resultado reduz as perdas do momento do isolamento social, que afetou várias unidades de produção industrial do país. Volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Gabi. Obrigado pelas informações. Mais de R$ 1,3 bilhão já foram emprestados a pequenos e médios empreendedores das regiões norte, nordeste e centro-oeste. O dinheiro faz parte de uma linha de crédito oferecida pelo governo federal para ajudar o setor durante a pandemia. Essa clínica de odontologia em Brasília ficou fechada por dois meses. Nenhum saturamento. Mas as contas continuaram chegando. A saída foi buscar uma linha de crédito do governo federal por meio dos fundos constitucionais de financiamento. Com o empréstimo, foi possível manter o consultório sem demitir nenhum funcionário. Nós ficamos muito felizes com esse incentivo do governo, pois nos ajudou a manter os empregos, a clínica funcionando, as contas em dia e ainda possibilitar que mais pacientes consigam realizar os tratamentos odontológicos necessários. Desde abril, R$ 6 bilhões estão disponíveis para pequenos empreendedores das regiões norte, nordeste e centro-oeste. Até o fim de julho, R$ 1,3 bilhão já tinham sido contratados. A taxa de juros para essa linha especial é de 2,5% ao ano. O empresário só começa a pagar a partir de janeiro do ano que vem, com um prazo de 24 meses para quitar. E é possível contratar o crédito até 31 de dezembro de 2020. A maior parte dos contratos firmados até agora é da modalidade capital de giro, que garante até R$ 100 mil por beneficiário. Esse dinheiro pode ser usado em despesas de custeio, manutenção, formação de estoque ou pagamento de funcionários. A meta do governo com esse recurso é que ele atenda o maior número possível de pequenos empreendedores. Essa empresária cearense do ramo de doces também recorreu ao empréstimo para manter o negócio funcionando. É muito bom saber que nesse momento eu não estou só, eu estou podendo contar com o apoio do Banco do Nordeste, que está proporcionando para mim e pode proporcionar para você também, uma condição especial nesse tempo de emergência. O Brasil alcançou a marca de mais de 80% de recuperados da Covid-19. Atualmente, o país ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de pessoas curadas da doença. De acordo com o Ministério da Saúde, o índice reflete as medidas de enfrentamento à pandemia adotadas pelo governo, as orientações para que as pessoas procurem atendimento logo nos primeiros sintomas da doença e o trabalho dos profissionais do Sistema Único de Saúde, o SUS. Dos quase 4 milhões de infectados pelo coronavírus, nós atingimos um índice de mais de 80% de recuperados, com 3.210.405 recuperados da doença. O que mostra que o Brasil está vencendo essa guerra e que o SUS está mostrando a sua efetividade no combate à pandemia. Ficamos por aqui. Até a próxima.